Instância, o que será? Será uma instância termal no interior do país? Será uma marca de pudins instantâneos? Ou não será nenhuma destas opções? Não, não é nenhuma destas opções. A instância é o nível do tribunal em que o conflito entre as partes é resolvido. Na hierarquia dos tribunais existem três níveis. O Tribunal de Primeira Instância, o Tribunal de Segunda Instância ou de Relação e o Supremo Tribunal de Justiça. A divisão em instâncias permite um funcionamento mais organizado da justiça no nosso país. No caso de ter um conflito para resolver, como por exemplo furto, dívida, violência doméstica ou difamação, o pedido de solução do conflito deve ser dirigido ao Tribunal de Primeira Instância. Caso não fique satisfeito com a sentença deste tribunal, poderá recorrer para o Tribunal de Segunda Instância ou da Relação e, em último caso, para o Supremo Tribunal de Justiça. Isto é consigo porque o direito de recurso para um tribunal de nível superior, podendo ser exercido mediante certas condições, é uma garantia de melhor justeza das decisões. Agora já sabe o que é instância. Para saber mais, vá à Pordata.pt